Galera, a Netflix lançou a série Cindy LaRégia Adolescente. Basicamente se trata da adaptação dos quadrinhos de Ricardo Cucamonga. A série oferece aos seus espectadores uma exploração divertida da vida de Cindy, uma adolescente inteligente e ambiciosa que deseja conquistar o mundo. Só que pra isso ela vai precisar passar pelos desafios do ensino médio. Mas e aí, teremos uma segunda temporada? Nesse vídeo eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Vamos lá! Fala galera, beleza? Sem dúvidas é uma série incrível. A série nos conta uma história muito bem bolada sobre uma adolescente comum. A série mistura com sucesso humor, drama e momentos tocantes. Tudo isso pra entregar uma história de amadurecimento que deixa um impacto duradouro. E não é por acaso que ela vem se destacando como uma série divertida e bem bolada. Destaque também pra ótima atuação da atriz Michelle Pelisser, aliada a um roteiro muito bem feito e escrito. E eu falo mais galera, a série te prende do começo ao fim. Ela simplesmente fisga sua atenção já no começo e te faz querer ver tudo até o final. E o legal também é que se trata de uma série curta. Ela só tem 7 episódios de aproximadamente 30 minutos cada. Então você consegue maratonar tudo no mesmo dia. É bem tranquilo. E na boa, se você ainda não assistiu, assista porque você não vai se arrepender. A série toca em questões amorosas de um adolescente, amizades e a forma de como os adolescentes de hoje em dia vão se descobrindo. Tudo isso e muito mais. Destaque também para os outros personagens que são muito bem desenvolvidos. Cada personagem tem a sua história e cada história é muito bem elaborada. De novo, vale muito a pena dar uma chance se você ainda não assistiu. Agora, para quem já viu a série completa, já está se perguntando se teremos uma segunda temporada. Bem galera, a série foi lançada agora no dia 20 de dezembro de 2023. E como vimos, a série terminou com pontas soltas. Deixando na cara que teríamos uma segunda temporada. Sem contar também que tivemos poucos episódios. Então sim, já está confirmada. E o lançamento da segunda temporada está prevista para acontecer no início de 2025. Muito provavelmente já no mês de janeiro de 2025. Bom, se a gente parar para pensar, não é muito tempo levando em conta o tempo de produção. Vai passar rapidinho. E em muito em breve, a Netflix deve fazer um anúncio oficial da renovação da série para uma segunda temporada. Fixando a data de lançamento para janeiro de 2025. Agora, eu quero saber a sua opinião. Curtiu a primeira temporada? Ansioso para a segunda temporada? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero muito saber. Aproveita que você chegou até aqui e confere um desses dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.